Hoje já é 9 de dezembro de 2015 e nós viemos aqui na Secretaria Municipal de Educação porque nós recebemos várias ligações de funcionários querendo saber quando irão receber os seus vencimentos que até agora ainda não foi pago para uma boa parte dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação do município de Alenquer que é a maior secretaria gerenciadora principalmente de recursos aqui da nossa cidade. Nós vamos conversar com o professor Edson, o secretário municipal de educação que vai nos receber e vai fazer uma explicação, vai dar uma explicação aos funcionários da Secretaria Municipal de Educação e também vai passar os principais motivos do não pagamento ainda dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Nós vamos conversar com ele, ele vai fazer uma explicação e também explicar se esses funcionários irão receber todos os seus proventos ainda nesse mês de dezembro ou se eles só serão pagos no mês de janeiro. Isso é uma questão que todo mundo já sabia, todos os servidores sabiam que lidaríamos com essa questão essa situação de não recebermos o mês de novembro e o mês de dezembro desse ano e postergar esse pagamento. Então as pessoas que estavam informadas, que participavam das convenções do sindicato sabiam que isso poderia vir a acontecer. Então a falta de informação gera o quê? Gera muitas conversas por aí. Em relação ao pagamento 13º, não foi feito de forma integral por falta desse recurso que a Semed não tem. Então entrou um pequeno recurso, nós pagamos algumas folhas e não houve uma questão de sorteio. Simplesmente nos adequamos aquilo que, de acordo com as nossas condições. Em relação aos outros pagamentos, temos uma previsão de uma entrada hoje, no dia 10, baseado pelo ano passado, em torno de uma folha de entre 400 a 500 mil reais. Esse recurso entrando, nós poderíamos efetuar alguns outros pagamentos. Evidentemente que não serão todos. Pediremos que nossos servidores pudessem entender essa forma aí. Não é má fé, nós não nos furtamos a pagar todos. Infelizmente, nós estamos atrelados à entrada de recursos. A partir do dia 20, nós iremos sanar tudo isso daí quando entrar um recurso, uma folha, um recurso bem maior. Por enquanto, só pedimos a calma, a passimônia aos nossos servidores, porque eles não ficarão sem receber. Infelizmente, nós estamos atrelados a isso, como você já colocou no início. Precisamos da entrada desse recurso para efetuar todos os pagamentos. Em relação ao mês de novembro, se o recurso entrar e se nós tivermos condições de efetuar o pagamento, iremos fazer. De outra forma, infelizmente, só será feito esse pagamento a partir de janeiro, quando entrar um montante bem maior de recursos. Eu nem gostaria de falar sobre a competência dessa gestão, da gestão passada, porque eu acho que todos nós sabemos o que está acontecendo por aí. Gostaria de me ater a partir de agora, desse momento, a partir do momento em que nós assumirmos em diante. Mas estamos lidando com essas dificuldades. A falta de gerenciamento, ele gera o que? Gera esse descaso em você não atentar, principalmente, para a folha de pagamento. Então, procuramos agora, a partir da nossa gestão em diante, tentar sanar e buscar novas soluções para essas pendências. Não queremos que as coisas venham e continuem da forma como estavam. Nós temos em torno de R$ 1 milhão e R$ 500 mil, entre temporários comissionados e efetivos. Do temporário comissionado, em torno de R$ 303 mil e o desafetivo, em torno de R$ 1 milhão e R$ 200 mil, um pouco mais. Então, nós fazemos assim. A partir do momento que o recurso, nesse momento, falando desse momento, que o recurso entra, começamos a sanar todas as nossas pendências. Mas, olhamos para frente, a partir de janeiro, começa a entrar um montante bem maior e iremos procurar fazer com que as coisas aconteçam de forma concreta. Então, iremos buscar sanar todas as dificuldades que essa secretaria está encontrando hoje. Esperamos que, a partir de janeiro, quando as coisas começarem a entrar, nós poderemos normalizar toda essa situação em relação ao pagamento do nosso funcionário ali. Essa é a nossa intenção.